Como tínhamos falado, o Lean Manufacturing é um processo que faz com que sejamos eficientes, com que a empresa seja de uma forma eficiente. E o Kaizen? O Kaizen é uma filosofia que vai dar suporte a todo esse processo de Lean Manufacturing. Ele não vai ser uma ferramenta, como comumente é chamado. Ele é muito mais um conceito, uma filosofia de trabalho, como nós vamos ver na frente, do que uma ferramenta em si para poder alcançar objetivos. Quando falávamos em Lean Manufacturing, nós temos que, primeiro, enquanto Lean, eliminar desperdício. Para isso, nós temos as ferramentas que identificam causas, focos de desperdício e fazem com que a gente consiga avaliar e propor ações corretivas. Enquanto o Kaizen, nós vamos estar implementando melhorias. E quando eu falo em implementação de melhorias, eu falo de que eu preciso ter consciência do que eu faço, do que eu posso fazer melhor e como eu posso fazer melhor. Por isso que o Kaizen vai ser não uma ferramenta, e sim um processo que a gente está usando, um conceito, uma filosofia que a gente vai estar usando, não somente no nosso processo de produção, mas no nosso dia a dia, como vamos ver adiante. Para a gente poder construir essa melhoria contínua, a gente vai precisar de uma liderança participativa. A liderança é fundamental dentro desse processo para que se consiga trazer o time de uma forma comprometida. Ou seja, eu vou ter uma equipe comprometida na medida que eu tenho uma liderança participativa. E a somatória desses dois vai fazer com que nós tenhamos pequenas e constantes mudanças nos processos. E aí sim, vamos estar formando processos Lean. Por quê? Eu não vou estar focado no todo, eu vou estar focado em um processo, no outro processo, e a somatória disso tudo vai fazer com que a gente tenha um processo final Lean. E isso vai levar a termos uma melhoria contínua e termos uma definição de padrão, que é o que se pressupõe dentro de um processo Lean, que tenhamos um padrão. Kaizen, então, ele quer dizer o quê? Melhoria contínua. É uma palavra japonesa, mas ela não diz simplesmente melhoria contínua. Ela diz o quê? A maneira, a forma que a gente vai estar usando, ela permite com que nós tenhamos uma filosofia e façamos esforços constantes de melhoria, não só no nosso processo. Se formos ver, Kaizen, então, é uma mudança que busca as coisas boas, que busca a melhoria. Os príncipes básicos do Kaizen são, primeiro, ensinar as pessoas a terem recursos. Toda vez que eu tenho um recurso que eu não conheço, eu faço com que esse recurso venha a meu favor, seja usado a meu favor e faz com que eu consiga ter melhores resultados. É uma cultura de melhoria contínua, não simplesmente uma ferramenta. Ou seja, no momento que eu tiver o Kaizen como uma cultura, desde a minha forma de sentar em uma mesa até a forma de eu apertar o parafuso em uma unidade de fabril, eu vou estar pensando como vou fazer de uma forma melhor. Perseguir meta. Kaizen é perseguir metas. Como em tudo nós fazemos na nossa vida. Perseguir metas e buscar essas metas. Transferência de conhecimento. Por quê? Nós vamos ver durante o processo Kaizen, enquanto ferramenta, não enquanto filosofia, mas enquanto ferramenta, que vamos trabalhar em grupo. E o grupo, cada um transfere para o seu colega aquilo que ele tem. E aí o grupo cresce. O conhecimento é transferido de uma forma bastante direta e eficiente. E o Kaizen vai nos mostrar quando eliminar, reduzir ou mudar uma atividade. Por quê? Aquilo que me incomoda, o que eu tenho que fazer? Mudo. Aquilo que não está servindo, o que eu faço? Elimino. Aquilo que eu faço em excesso, reduz. Então, todo esse processo nós vamos estar vivendo desde um posto no escritório até o chão de fábrica. Kaizen é tudo aquilo e tem os seguintes objetivos. Primeira obtenção de lucro. Só na empresa? Não. Quando eu falo em Kaizen, eu falo em uma filosofia pessoal. Eu também posso obter lucro pessoais, fazendo com que aquilo que eu faço no meu dia a dia também seja eliminado as perdas, seja eliminado os desperdícios. Eu estaria ganhando quanto pessoa também. Ele tem o objetivo de uma cultura participativa do funcionário. Ou seja, o funcionário vai estar envolvido de uma forma direta nos objetivos da empresa. Ele vai buscar melhorias ditadas pela necessidade. O que isso quer dizer? Pegando um exemplo, se eu estou fazendo uma operação que ela é anti-ergonômica, eu vou fazer algum meio, vou procurar alguma forma dentro do meu posto para fazer com que ela seja uma situação ergonômica. Eu vou reverter de anti para ergonômica. Eu vou eliminar desperdícios, porque tudo que é desperdício é perda, é custo, como falamos no começo. Se eu quero uma empresa alim, eu não posso ter custo, não posso ter despesa, não posso ter desperdício. E eu vou proporcionar satisfação ao cliente, porque eu vou estar fornecendo algo com menos custo, com mais eficiência. Os principais conceitos que são adotados no Kaizen vão estar voltados à gestão, aos processos e aos resultados que esses processos trazem, ao PDCA e o SDCA. O PDCA é uma ferramenta que a gente vai usar para planejar, fazer uma ação, controlar e avaliar essa ação, implantada. No SDCA, nós vamos estandardizar esse processo que foi feito a partir do PDCA. Nós vamos ter a qualidade em primeiro lugar, nós vamos conversar com os dados que acontecem de processo e vamos ter o próximo processo como o nosso cliente. Ou seja, eu tenho sempre um cliente na minha frente, independente se o cliente final é quem vai comprar o produto ou se é a operação seguinte. Nós vamos ter alguns sistemas que apoiam esse processo de Kaizen e eles são fundamentais para que se tenha sucesso. Um deles é o controle total da qualidade. Então, a empresa tem que ter um sistema que controle a qualidade de uma forma gerencial. Just-in-time. O que é o just-in-time? É eu ter o produto certo na hora certa para fazer o produto certo. Ou seja, toda vez que eu vou estar fazendo um produto e essa peça não está na hora certa, eu já vou estar no desperdício, que é o desperdício da espera. A manutenção produtiva vai me assegurar de que o meu equipamento não vai falhar quando eu precise. Ou seja, eu vou estar produzindo na capacidade total que o equipamento permite. Ou seja, o TPM vai ser um suporte muito forte para que a gente consiga manter os objetivos e a eficiência da planta. Nós temos o desdobramento da estratégia. Isso é fundamental. Por quê? O operário de alta direção tem que estarem correlacionados com os objetivos da empresa. E esse desdobramento da estratégia permite com que, desde o mais alto nível até o chão de fábrica, trabalhe na mesma direção. O sistema de sugestões é muito bom e muito positivo porque vai permitir que as pessoas, de uma forma direta, pensem não só no seu trabalho, mas se ele vê uma situação no trabalho do colega que posta sugestões também. E atividades em pequenos grupos que favorecem, que permitem a troca de ideias e a troca de experiência. Nós temos ainda alguns níveis de Kaizen. Nós podemos chamar Kaizen de processo onde nós pegamos a linha de frente como um foco maior e conforme nós vamos chegando até a alta administração, a gente vai fazendo Kaizens de fluxo ou Kaizens de sistema. Então, isso é bom porque a partir de um Kaizen de fluxo eu consigo ver pontos críticos que eu posso estar aplicando no Kaizen de processo que normalmente não é visto quando eu olho só o meu ponto, só a minha estação, só o meu posto de trabalho. Então, isso permite uma visão sistêmica. Isso permite que nós façamos um mapeamento do fluxo de valor. E esse mapeamento é uma ferramenta fundamental para a gente poder determinar onde vai ser feito o Kaizen. Com que intensidade precisamos fazer o Kaizen nesse ponto?